How can I go on from day to day? Ele tá se perguntando aí, né? Como é que eu posso, como é que eu consigo seguir adiante, dia após dia? Ele usou aí o verbo go on, go on, que a gente pode associar a prosseguir, continuar. Tem aquela frase famosa, né? O show deve continuar. The show must go on, the show must go on. Tem também aquela música do Titanic, famosa da Celine Dion, meu coração vai prosseguir, my heart will go on. Bom, você também pode usar esse go on pra encorajar uma pessoa a fazer alguma coisa. A pessoa tá meio amarrada, você vai lá, bora pai, vai lá, bora, faça. Come on, go on, go on, do it. A pessoa tá aqui amarrada pra falar com a menina, você fala, vai rapaz, conversa aí com a moça. Go on, talk to her. Bom, uma coisa super legal sobre esse tipo de palavra em inglês é que, como vocês podem observar aí, são duas palavras. A palavra go, que quer dizer ir, e a palavra on, que é uma preposição. Quer dizer no, na, em. Só que quando você coloca essas duas palavrinhas aí juntas, ganha um sentido diferente, tá ok? Go on, continuar, prosseguir, seguir adiante. E aqui ele tá dizendo, how can I go on, como é que eu posso seguir em frente, dia após dia. E ele continua dizendo, quem poderá me fortalecer, onde poderei me sentir seguro, onde posso me sentir pertencente. Bom, percebam que ele usou aí o verbo can, repete ó, can, que a gente pode associar a poder, de maneira geral, também a conseguir. Uma coisa pra vocês ficarem atentos aí, quando usarem essa palavra, can, é que quando a frase é uma pergunta, você vai indicar essa pergunta, colocando essa palavra antes da pessoa da frase. Em outros tipos de frase em inglês, você usa o do, das, did, a depender da situação, mas, quando a frase estiver can, você usa o próprio can, antes da pessoa, pra fazer a pergunta, tá legal? Alguns exemplos. Eu posso te ligar mais tarde? Can I call you later? Can I call you later? Você pode me fazer um favor? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Podemos nos encontrar hoje à noite? Can we meet tonight? Can we meet tonight? Podemos seguir adiante? Can we go on? How can I forget those beautiful things? Então, além da força, da coragem, de segurança, desse senso de pertencimento, pra poder encarar o presente e o futuro, ele também quer poder deixar os sonhos do passado, as promessas e os ideais. Ele fala, né? How can I forget all those beautiful dreams that we shared? Como é que eu posso esquecer todos aqueles belos sonhos que nós compartilhamos? Bom, ele se agarra aí a esses belos sonhos, a esses beautiful dreams, porque agora, nesse momento aí da vida dele, ele, o mundo, é um grande lugar de tristeza. Ele usou a palavra sadness, sadness. A palavra sadness, ela é formada com duas palavras. Primeiro, a palavra sad, esse adjetivo, né? Sad, que quer dizer triste. E um toquinho de palavra, nés, nés. Você junta esse nés, a palavra sad, e aí triste vira tristeza. Você transforma um adjetivo em um substantivo. Por exemplo, pega a palavra feliz, happy. Como é felicidade? Happiness, happiness. Bondoso, gentil? É kind, kind. Como é gentileza ou bondade? Pega o toquinho de palavra, nés, e cola. Kindness, kindness. Gentileza, bondade. Como é escuro? Dark. Como é escuridão? Darkness, darkness. Fraco, weak. Fraqueza, weakness. É isso, esse toquinho de palavra, nés, a gente chama de sufixo, transforma alguns adjetivos em substantivos. Bom, aqui na música, ele tá aí, nesse mundo gigante de tristeza, nesse mundo de sadness, e os sonhos, aqueles belos sonhos, estão perdidos, e não podem ser encontrados em lugar nenhum. A vida é isso, né? Não dá pra voltar pra trás. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Bom, não dá pra voltar pra isso. A gente tem de seguir em frente. Vamos embora praticar a pronúncia e treinar o ouvido, aprendendo a cantar essa música. How can I go on From day to day Repete aí, ó. How can I How can I go on How can I go on From day to day From day to day Who can make me strong Who can make me strong Repete aí, ó. In Ligando com every In every In every way Who can make me strong In every way Who can make me strong In every way Where can I be safe Where can I be safe Can I Where can I be safe Safe Último som da palavra safe É o som do F, né. Safe Where can I be safe Where can I belong Where can I belong Where can I belong In this great big world In this great big world of sadness In this great big world World Pode ligar com of Big world of sadness In this great big world of sadness How can I forget How can I forget How can I Can Ligando com I How can I How can I forget Those beautiful dreams That we shared Those Those beautiful Those beautiful dreams That we shared That That we shared Shared A palavra share Tá aí no passado, né. Sonhos que compartilhamos O E que aparece aí Antes do D Você não produz, não. Tem o som do R Share Share E depois do som do R Você coloca o D D Shared Shared How can I forget Those beautiful dreams That we shared They're lost And I know Where to be far They're lost They're lost Esse they They Tem um apóstrofo R Depois, né. Tem o verbo are Que foi reduzido E colocado aí Coladinho na palavra Fica assim, ó. They're 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 lost They're They're lost Repete, ó. They're They're lost Você vai engolindo, né. They're They're Lost They're Lost And They're They're Nowhere De novo, né. They're They're Nowhere To be Found They're Lost And They're Nowhere To be Found How can I go on E cantando Fica Mais ou menos assim How can I go on From day to day Who can make me strong In every way Where can I be safe Where can I belong In this grave In this grave In this grave In every way Of say How can I forget Those beautiful dreams That we share They're lost And they know To be found No video de hoje Foquei apenas no refrão Porque a música As outras partes São muito difíceis A música é cantada Como se fosse uma ópera, né Então não dá pra gente acompanhar Não dá pra usar Pra praticar o inglês Mas se você gosta muito da música E quer saber Como pronunciar os outros versos Me diz aí nos comentários Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo